Então você precisa criar uma tabela para o seu site WordPress e se deparou com a dificuldade de criar essa simples funcionalidade para o seu site. Fica todo desconfigurado, quando vai para o celular perde a formatação, não se ajusta a tela e que dor de cabeça. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma forma simples e prática de como colocar uma tabela no seu site WordPress e fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo. Seja bem-vindo para mais um vídeo, eu sou o Felipe Fernandes, o meu objetivo é que você coloque o seu site no ar para que você comece a faturar aqui pela internet. Quero deixar um presente para você, um pacote de templates que você utilizar nos seus projetos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar uma tabela no WordPress, algo que geralmente é tão dificultoso, mas eu vou te mostrar de uma forma super simples e bem prática. Estou aqui em um site onde estou trabalhando, aqui é um blog para receitas e comida direitinho. E digamos que eu precise colocar uma tabela aqui, então eu quero te mostrar como fazer isso. Primeiro, vamos aqui na parte administrativa, vamos clicar em instalar aqui em plugins, em plugins, adicionar um novo plugin e vamos pesquisar pelo nome do plugin que é o Tableberg. Vamos instalar ele aqui, clicar em ativar. E aqui eu vou só dar continuidade aqui, vai mostrar algumas informações em relação ao plugin. Aqui ele traz aqui algumas informações, se você quiser dar um play aqui depois nesse videozinho, ver direitinho como ele funciona. Aqui ele apresenta alguns blogs também, tem as versões gratuitas e também tem algumas funcionalidades a mais na versão paga. Eu vou focar aqui na versão gratuita do Tableberg, tá bem? Então vamos voltar aqui na nossa página inicial, vamos clicar aqui em editar a página. Algumas coisas aqui talvez não esteja abrindo, porque se eu não me engano eu estava editando esse site com o elemento, então uma coisa ou outra ele pode dar alguma inconsistência. Mas eu acho que a gente não vai ter tanto problema. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para a gente duplicar esse elemento aqui. E aqui eu vou clicar aqui. Tabela dos alimentos. Vou criar aqui algo fictício aqui mesmo só para a gente poder trabalhar. Vou clicar aqui em adicionar. Então agora aqui eu vou pesquisar, aqui por Tableberg, aqui para a gente trazer o elemento que a gente vai trabalhar. E ele dá a opção da gente, ele traz alguns visuais já pré-setados, caso você queira dar uma olhadinha. Espero carregar, que queira utilizar alguma dessas estruturas. Você pode simplesmente vir aqui em adicionar. Algum são na versão Pro e tem alguns outros na versão gratuita, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui com mais calma. Vou clicar aqui em fechar e eu vou criar aqui um do zero mesmo. E aqui nós temos a opção aqui de colocar, por exemplo, pode ser uma de 4x4 aqui. Vamos clicar aqui em criar. E aqui eu já vou colocar a opção aqui do título, para eu já colocar aqui o título que eu quero. Aqui eu vou dar um acelerado no vídeo, eu vou só preencher essa tabela e a gente volta para continuar editando, tá bom? Com a tabela preenchida, clica aqui em cima na navegação para você poder saber exatamente o que você está editando. E aqui você tem a opção agora de adicionar novas colunas, adicionar novos campos. Eu, por exemplo, aqui ó, eu crio essa tabela aqui, mas digamos que eu queira excluir essa última coluna. Então eu venho aqui, clico sobre ela, venho aqui em editar a tabela e posso clicar aqui em deletar a coluna. Então aqui agora fica só com 3 colunas, tá bem? Vou clicar novamente aqui. Vamos dar uma olhada aqui, dê uma olhada aqui nas outras funcionalidades que ele traz para você, tá bom? Vamos agora aqui na parte do visual. O que que a gente pode digitar aqui? Você pode mexer nas cores aqui da parte de cima, né? Deixar ela, de repente pode até deixar aqui um laranjinho, que mais ou menos aqui é a cor do que a gente está mexendo. Você tem a opção de você dar um pouquinho mais de espaço ou tirar o espaço, deixar um pouco mais de espaço. Você pode, de repente, até colocar um gradiente, esse gradiente fica legal. Deixar esse gradiente aqui, que tá bem legal. Você pode também colocar cores alternadas. Deixa eu ver se consigo editar aqui a cor certinha, deixar a cor aqui assim, só para dar uma corzinha, que não está muito forte. Ah, não, mas aqui eu vou deixar branco mesmo, que é a cor alternada. Deixa eu ver mais um detalhe. Você pode também colocar um espaçamento entre as colunas, se for interessante para você, você coloca, ou então você deixa zerado. Aqui um espaço aqui no início dele aqui, ó. Acho que também vale a pena. Aqui nas bordas você pode, deixa eu ver se a gente consegue mexer nas cores das bordas. Ah, mas aqui a borda, aqui ó, temos a opção de mexer aqui na borda externa da tabela, né, caso você queira mexer. De repente deixar aqui um pouco arredondado, a gente pode colocar uma corzinha mais clarinha aqui, ó. Deixar uma bordinha assim, que legal. Dois. Olha, assim ficou bom. Uma borda interna, que eu tirei aquela borda interna, então já ficou bem mais interessante. Não tem como, olha, vou deixar uma cor um pouco mais escura aqui, né, o preto ficou bom. Vou deixar aqui, perfeito. Tem a opção de deixar as fontes maiores ou menores. Eu acho que no M tava bom. Deixar aqui no M tá legal. Deixa eu ver se tem a opção. Aqui eu quero... Tem aquelas as definidas e você também pode setar aqui, porque... Acho que 14 tá um bom tamanho. Deixa eu ver o que mais nós temos a opção de mexer aqui. Aqui os tamanhos. Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, aparentemente, essas são as opções que a gente tem pra manipular aqui. Na versão gratuita, nós podemos mexer nessas coisas. Aqui na Pro, você também pode mexer em algumas outras coisinhas, mas eu quero focar só aqui na paga mesmo. Na gratuita mesmo. Bom? Então, olha como já ficou um visual bem bonito da tabela, tá? E lembrando, aqui eu coloquei... Ó, por exemplo aqui, ó. No arroz. Eu poderia aqui também, vir aqui e adicionar, por exemplo... Aqui eu poderia vir aqui e adicionar um... Você clica aqui em célula. Também você poderia aqui vir e adicionar, por exemplo, uma imagem. Né? Digamos que aqui já tem aqui no meu computador. Digamos que seja aqui a foto do arroz. Eu poderia vir aqui e adicionar a imagem. Né? E aqui, você pode trabalhar aqui na questão do alinhamento. Aqui, ó. Alinhamento no centro, direitinho. Aqui também você pode alinhar o centro. E aqui você vai trabalhando. Aqui na imagem. Que vai ser ele da alguma opção de a gente editar aqui essa imagem. Ó. Deixar uma borda arredondada. Tá vendo aqui, ó. Já ficou mais interessante. Um 10. Tá bom. E aqui você vai trabalhando. Ah, eu quero também deixar... Isso aqui é alinhado ao centro. E quero também adicionar uma imagem aqui. Então, eu venho aqui. Adiciono uma nova imagem. Deixa eu clicar aqui em enviar. Opa. Vou escolher... Na verdade, quero que eu vou pegar aqui das mídias já. As imagens que estão enviadas aqui. Digamos que aqui seja referente ao que eu escolhi aqui. Digamos que aqui seja um frango, tá? Não é, mas digamos que sim. Colocar o centro. E também aqui em imagem. Onde quero a borda mesmo. Aqui em estilo. Aqui a borda. Vou colocar 10. E aqui você vai entendendo como você pode funcionar. Quais outras opções a gente pode adicionar aqui também. Você clicar aqui em... Sempre na célula. Clicar em adicionar. E você... Na verdade, você pode adicionar qualquer coisa que você já tenha setado aqui no seu site. Como eu estou usando o tema Blocks aqui, ele já traz algumas coisas para mim. Mas se você estivesse utilizando, por exemplo, o Guten Kit. Que é um outro plugin que traz funcionalidades aqui para o Gutenberg. Que é um vídeo que eu vou gravar logo em seguida. Você poderia adicionar qualquer coisa instalada no seu site. Você pode vir e arrastar aqui para dentro da tabela. Então, olha a facilidade que você tem. Você pode vir aqui e adicionar um botão na sua tabela. Aí você vem aqui e continua trabalhando. Centraliza. Opa. Não cliquei nele. Você vem aqui, né? Deixa aqui direitinho. Personaliza o texto aqui, ó. Ó. Veja mais. Então, assim. Aqui é uma forma super simples de você ter uma tabela. Eu vou clicar aqui em salvar. Para a gente poder ver essa página. Direitinho aqui, ó. Como ela fica. Ó. Olha. Como foi bem interessante. Uma forma bem simples e intuitiva de a gente criar uma tabela. Se você... Aqui eu vou simular como se tivesse seção pelo celular. Ó. E aqui ele já traz ela. Deixa eu desmarcar aqui essa opção aqui de selecionar. E aqui ele já traz também já tudo alinhado. Tá vendo? Ele já adapta o tamanho da tela direitinho. Então, tenho certeza que esse vídeo agregou valor para você. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. E se de alguma forma esse vídeo te ajudou, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Fica na paz. Até o próximo vídeo.